A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Rogério Para sempre seja louvado E quem tem Jesus e Maria Tem alegria, Padre É, Rogério Rogério sabe aquele canto que fala assim, ó Sagrada Família de Nazaré Jesus, Maria Como é que é, Rogério? Deu um nó aqui Não é Sagrada Família de Nazaré Maria Jesus e José É isso, Rogério? Canta um pouquinho, Rogério Sagrada Família de Nazaré Maria Jesus e José É, modelo perfeito de doação Ajude as famílias em sua missão Maravilha, maravilha É lindo demais esse canto, né, Rogério? Olha, Padre, é muito lindo esse canto Eu gosto do trecho que fala assim, olha Família é festa, comunhão e amor Imagem humana de Deus Criador Recriando a vida e vivendo a paixão Unida para sempre na mesma missão Muito lindo, não? É, porque a família é tudo de bom, né? Nós temos que velar pela nossa família Rezar pela nossa família, tá bom? Amados, então hoje Por que, Padre, tá falando isso hoje? Porque eu vou rezar para a sua família Daqui a pouquinho Vou fazer uma oração Para a sua família, tá bom? Mas hoje, Rogério Sexta-feira Sextou, Padre É, isso aí, meu menino Meu garotinho Tá sabidinho É, sexta-feira é coisa boa Isso mesmo, Rogério Isso mesmo Coisa boa Amados, então, olha Força e coragem Tá chegando aí mais um final de semana Rogério, final de semana com missa Semana com graça E sem missa Semana sem graça, Padre É, verdade Verdade Verdade, Padre Verdade, Rogério, verdade Amados, outra coisa também Para vocês já ir se preparando, né? Porque parece que tá longe Mas não tá Porque as coisas passam numa velocidade Né, Rogério? Numa velocidade É isso mesmo Passa muito rápido Então, dia 13 de maio Vai lá, Rogério Dia 13 de maio, Rogério Cai que dia, hein? Dia 13 de maio Cai num dia como hoje Uma sexta-feira, Padre Isso, Rogério Já para a pessoa saber que dia que cai, né? E agora sim Com a sua voz de locutor Dia 13 de maio O que que tem, Rogério? Dia 13 de maio Tem missa em louvor A nossa senhora de Fátima Ali no bairro, no Zabane, né? Nós vamos andar ali pelo Zabane E pelo Conquista, né? Aí já cai ali No Santa Fé, se eu não me engano Não é uma procissão É uma procissão rápida, viu, Rogério? Não é tão longa, não É, Padre Não é tão longa, né? Não é tão longa, né? Não é tão longa, Rogério? Todos os dias Vai acontecer do dia 23 ao 29 de maio Vem aí, vem aí o 8º Cerco de Jericó da Paróquia São Paulo Apóstolo De 23 a 29 de maio Serão 7 dias e 7 noites Às 15 horas e às 19 horas e 30 minutos Na Casa de Maria Venha rezar com a gente Cerco de Jericó 2022 As muralhas vão cair Maravilha Vamos orar então pela nossa família A voz, ó Deus Pai Todo-Poderoso Com fervor e humildade Nós nos dirigimos suplicando a bênção para a nossa família Abençoar e santificar Enriquece, Senhor, a nossa família Com toda sorte de bênção, de cura e de libertação Concedei, Senhor, às nossas famílias Aquilo que é necessário Para que possamos viver dignamente Que na nossa família não falte a compreensão O trabalho, o carinho e o amor E abençoa também, Senhor, esta água Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus abençoe